Fala aí galera, tudo tranquilo? Lucas aqui de volta com mais um vídeo e bom, nós estamos aqui novamente no nosso Jurassic World, o jogo! E bom pessoal, continuando com aquela série e... assim, estamos aí com alguns carnívoros, um que tava aqui eu tirei, vou colocar de novo. Se bem que eu nem lembro qual era o dinossauro que é, vou colocar um aleatório, eu acho que eu coloquei o Uta, foi o Uta mesmo. Vamos colocar aqui, ah isso! E pessoal, duas pessoas colocaram nos comentários do vídeo passado, mas esqueceram de colocar o local dos dinossauros. Então assim, eu fiquei totalmente em dúvida de onde que eu vou colocar os dinossauros, então eu vou fazer um negócio bem da hora pra não ter que ficar colocando os lugares mesmo, que vai ficar muito complicado. Então isso quer dizer que vocês não vão precisar colocar o local dos dinossauros, tá? E só pra deixar claro que eu vou tirar esse Lucas aqui do meio, porque senão vai causar muito problema. Não, Lucas eu vou deixar porque tá muito bonito aqui, caramba! Mas eu vou fazer um negócio bem da hora, vou colocar uma estrada aqui pra alinhar tudo. Pra todos os dinossauros que vocês pedirem, eu vou colocando, não vou colocar em ordem pra não ficar trazendo muito problema, vai ficar mais tranquilo. E temos que colocar nossos dinossauros logo, porque não estamos rendendo moedas, então praticamente nós estamos gastando por gastar e tem vários eventos pra gente participar. Ó, já tem aqui, ó, confrontos de raridade, só raro, x2. Aqui também só raro. O que eu mais precisava mesmo... Deixa eu ver aqui, calma aí. Nossa, olha aquela batalha muito épica! Nossa, eu vou participar. Tem quanto tempo isso aqui? Um dia? Tá bom. Então tá bem tranquilo. E a pedido de vocês, temos aqui dois comentários. Que o primeiro é do LohanTDTTDT, que no caso é o meu irmão, ele falou... Lucas, eu posso colocar o comentário? Eu posso, dá aqui que eu escrevo pra você. E ele colocou, colocou o Espinossauro, o Estegossauro, o Alanca e o Limnocellis. Já dei um salve aí pra ele. E no próximo episódio eu vou pegar aqui o do Marcos Vinícius, tá? Então, bora lá. Eu sei que eu vou dar uma ajeitada primeiro, tá? Mas aqui é o Espinossauro, o Limnocellis, o Estegossauro e o Alanca. Tá bem tranquilo. São dinossauros de grande porte, era pra colocar de pequeno. Mas vai ficar tranquilo. Lembrando que o que a gente tá fazendo aqui é praticamente como se a gente tivesse começado tudo de novo, tá? Só pra deixar claro. Tô fazendo isso aqui porque os dinossauros eu vou colocar tudo do ladinho, assim, vai ficar bem tranquilo. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver. Ah, isso. Agora é só virar. Sim, é só virar. Puxa pra cá. Ah, isso. Aqui. Não, diminui um pouquinho. Vira. Fazer umas trajinhas mesmo pra ele ficar bem tranquilo. Vou puxar mais aqui, pronto. Aqui. Pronto. Maniei bem no meio, os dinossauros vão ficar de um lado e do outro. Por isso que eu tô fazendo isso aqui. Pra não ter que ficar desmanchando, né, o nome do Lucas, que tá bem ali no meio do centro. Bom, pessoal. Terminei do que eu queria fazer. Eu coloquei essas ruas aqui, ó. Pra eu conseguir encaixar os dinossauros aqui. Bom, é... Lembrando que eu acho que eu vou tirar isso aqui, eu não sei. Apesar que não. Vou deixar os dinossauros aqui no meio. E... Desse lado aqui, ó. Eu vou colocar as áreas pros nossos visitantes, tá? Vai pegar... Só essa área aqui mesmo. Eu não vou ficar pegando muito pesado nessa área de visitantes, não. Senão os dinossauros vão ficar com muito pouco espaço, tá? Qualquer coisa eu desmancho isso aqui, ó. Porque eu acho que não vai ficar legal. É, eu vou ter que tirar. É, eu vou ter que tirar porque não vai ficar legal. Então vamos tirar aqui. Tá muito feio isso aqui. Deixa que quando tiver mais tempo eu arrumo. Não vai dar muito problema. Muitas curvas. Talvez o dinossauro não vai nem caber, provavelmente. Aí, isso. Pronto. Isso aqui eu vou deixar também, tá? Mas, bom. Vamos colocar os dinossauros de hoje. O primeiro é o espino. Vamos lá. Espinosauro, espinosauro. Cadê o espino? Ah, tá bem aqui. Mas, primeiramente, eu vou colocar os dinossauros aqui. Já no localzinho deles pra ficar tranquilo. Vamos começar por aqui, ó. Um de cada lado. Você é desse lado aqui, patrão. Nossa, como ele é grande. Esse Uta é aqui, ó. Não vai ter caminho nesse lado de cá. Só pra deixar bem claro pra vocês. Ahn... Vou pegar aqui esse voador. Não vai caber aqui? Não, então... Vixe, tá bem complicadinho aqui. Pronto. Bem tranquilo. O legal é que não vai ser só colocando dinossauros nessa série agora, tá? Vai ser arrumando o nosso parque tudo de novo com a ajuda de vocês. Tá. Agora eu vou pegar aqui o espinosauro. Espino, espino, espino. Aqui passou. Aqui, espinosauro. Será que ele vai caber aqui? Coube, fi. Coube. Pronto. Vamos deixar desse jeito que tá assim mesmo. Parece que tá desorganizado, mas não tá não. Tá bem tranquilo. E... Bora lá pra arrumar mais coisas. O próximo é o estegossauro. Vamos lá. Cadê aqui o estego? Tá lá no final. Estegossauro. Vamos colocar ele aqui, ó. Aqui. Vamos puxando os dinossauros e tal. Vamos lá. Vamos pegar aqui. O outro é o Alanka. Cadê o Alanka? Tá pra cá, ó. O Quedo. Aqui o Alanka. Aqui, ó. Pronto. E o outro é o Liminoceles. Cadê o Liminoceles? Aqui, ó. Liminoceles. Nossa, tá muito divertido. Vamos colocar o Liminoceles desse lado aqui, ó. Pra não atrapalhar a área de visitantes. Não, vou puxar algum dinossauro pra cá quando tiver. Mas todos os dinossauros que tem pra colocar hoje, já colocamos. Alguns de vocês estão perguntando. Ah, Lucas, como vão chegar os dinossauros daqui, ó. Só vocês lembrarem que tem uma pista aqui, ó. Então é como se os visitantes conseguissem passar pra cá. Não vai ser organizado, tá? Vai ser bem desse jeito mesmo. A nossa área de visitantes, inclusive, vou até dividir aqui, ó. Pronto. Pra na área de visitantes ficar muito espertos os dinossauros, tá? Bom, agora vamos ver aqui, trocar algumas coisas que nós temos. Aqui é só pra quem é VIP. Vou achar uma palhaçada isso. Porque tem gente que não tem condições de pagar. R$33.000. R$42.000 aqui, ó. E a cada episódio nós vamos colocar coisas pros nossos visitantes. Aqui, ó. Quase chegando em um milhão de toneladas de comida, que é muito bom. Inclusive, eu vou até adicionar aqui, ó. Que mais seis horas já vamos ter aí mais de um milhão de carcaças aí de comida, né? Pros nossos carnivores e herbívoros. E pra nosso vídeo não ficar chato, vamos participar de uma batalha. E pra finalizar, a gente coloca aí, né? A nossa área de visitantes. Vamos participar desse aqui, ó. Porque aí nós vamos conseguir passar. Se não me engano, deixa eu ver. Nossa, passei 241. Nível máximo até 100%. O que que pode vir nesse pacote aqui? Eu vou participar desse aqui porque vocês... Eu nunca participei. Ah, é comum. Vamos pegar esse aqui, ó. Não. Vamos pegar... É... Vamos ser híbridos. Vamos pegar... O Pelicanimimo. 10 moedas pra pegar. Vou perder praticamente nada. Então, todos os vídeos de Aski World e o jogo vão ser assim. Colocar dinossauros novos. Visitantes... É... Áreas de visitantes novas. E batalha. Bem tranquilo. Antes era uma baralheira. Baralheira. Mas, tudo bem. O importante é que nós estamos evoluindo no parque. Começou. É do mesmo nível. Então, o dano que ele me der, eu me posso dar nele. Eu não vou conseguir dar dano nele ainda. Lembrando que muitos desses eventos não é você que começa, tá? Nossa, eu tô com 3. Nossa, já... Que vacilo, velho. Caramba. Nossa, eu não sabia disso tudo, não. Então, eu vou entrar aqui. Com esse bichinho aqui, ó. Quero ver alguém... Ele me ganhar agora. Quero só ver. Eu sei que ele não vai conseguir. E, afinal, o DNA é o que eu mais preciso pra poder incubar mais tiranossauros. Afinal, temos que evoluir. Então, é bem de boa. Vamos lá, vamos esperar. Ah lá, ele começou. Eu sabia que eu ia conseguir ganhar na segunda chamada. Viu? Nem é sempre você que inicia esses eventos de inteligência artificial. Vamos lá, agora é raro. Boa. Vamos pegar aqui um... Estou indeciso. Vou pegar aqui um nasco do cerado. Pegar um herbívoro aí logo de uma vez. Pra ele já conseguir passar logo. Começou a batalha de touros. Ele já iniciou. Com três, eu já mato esse bicho aí. Não, acho que é com quatro. Isso. Três. Matei, né? Matei. Aí, touro. Vamos ver qual é o outro. Agora é super raro. Vamos começar aqui com o Velociraptor. Com o level máximo que eu tenho. Acho que o próximo é lendário. Depois vai ser híbridos. Que é claro que por isso que eu não coloquei, né? O nosso... Aquele Alangasauro level máximo. Porque senão... Eu ia me dar muito mal na questão dos híbridos. Agora foi eu que comecei. Tem que cuidar aqui. Duas mordidas e ele já me mata. Nossa. Se ele ataca tudo agora, já era. Ah, não defende. Ah, já era. Tá vendo? Não pode dar nenhum vacilo nesse negócio. E o pior é que ele tem o mesmo ataque. A mesma vida. Mesmo tudo. Quero um dinossauro que tenha a vida baixa. O ataque bom e a vida boa também. O espinossauro. O espinossauro. Vamos colocar ele. Apesar... Colocamos ele já no parque. Ixi. Espinossauro versus espinossauro. 3 aqui. 3 aqui de ataque. Vai, vamos matar geral. Vai, vai, vai. Matei. Prontinho. Ah, isso. Prontinho. Bem tranquilo. Caraca, o vídeo de hoje vai ficar muito longo. Lembrando que vai ter outro vídeo, tá? Das férias do Luquiz. Lendário. Vamos colocar aqui agora o tiranossauro. Que ele tem a vida maior do que o ataque. Então, é vai... É fácil. Mas, assim, um vacilo. Você já pode perder. Olha lá. Olha lá. Olha lá, ele que começou. Vamos lá. Já começou atacando. Vamos lá, filho. Defendeu um. Tá com 4 de dano. O que você vai fazer? Atacou com 1. Atacou com tudo. 5 de ataque. Morreu. Pronto. Agora aí, né? Vamos estar aí com... Vamos estar aí com os híbridos. Que eu vou colocar aí... O Alangasauro. Só pra se dar bem. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Pensa com carinho. Eu pensei que o carinho pode atacar você. Pronto. Concluímos aí todos os nossos eventos. Vai colocando aqui o passeio oval. Mas, bom, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham se divertido. Deixa o seu like. E já se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. Pra você não perder nada. No vídeo de hoje, nós colocamos aí mais alguns carnívoros. Mais alguns dinossauros, né? Mais alguns dinossauros, né? Que carnívoros. Não foi só carnívoros. Nós colocamos hoje. E no próximo episódio, vocês já vão estar aí colocando mais dinossauros pra gente. Beleza? Não se esqueçam de colocar nos comentários. Se não, o nosso like vai ficar muito pobrinho. Beleza? Bom, eu estou aqui colocando aqui a nossa área de visitantes. Vou colocar aqui o helioporto e tudo mais. Inclusive, nem vai caber. Vai. É, mas ficou muito apertado. Vai nem caber mais aqui, ó. Qualquer coisa eu vou exprimir um pouquinho mais. É, não vai dar pra colocar mais. Deixa que depois eu arrumo mais um espacinho. Porque tá faltando coisa pra colocar. Não muito importante, mas... Seria bom a gente aproveitar e colocar. As estruturas. Vamos aproveitar pra deixar de enfeite pelo parque. Aqui seria muito bom. Mas eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar bem aqui, ó. Pronto. Nossa, tá ficando muito bonito. Então, valeu. Até mais. E tchau. Tchau.